MJSP É o próximo avante que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas ali entes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam Vai mexer com o bumbum, tam, tam Vem com esse bumbum, tam, tam Vai mexer com o bumbum, tam, tam Vem com esse bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum, tam, 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 tam Zazão Autenticamente falando O que é hipo? O que é hipo? Nós tá tipo como? O vá, prazinho Zazão É o próximo avante que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas ali entes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela MJSP Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam Vai mexer com o bumbum, tam, tam Vem com esse bumbum, tam, tam Vai mexer com o bumbum, tam, tam Pega esse bumbum, vem com o bumbum, tam, 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 tam O treme o bumbum Sozinho Autenticamente falando O que é hipo? Hein? O que é hipo? Nesta tipo cor O que é o Brasil?